Nessa estradinha de terra aqui, você já sabe que o grau vai comer Vamos embora Ixi, tiraram os cones daqui Acho que não vai ter ninguém aqui, só eu e o parceiro Falei? Ninguém O corte tá voltando Só eu e você Só eu e você Assim que é bom Agora que abaixou o som Agora meu freio tá começando a ficar bom, rapaziada Roda nova e lona nova, até acostumar Deixa eu postar pra rapaziada que eu tô aqui pros caras encostarem Se eu postar os caras vêm Topo, cruzou Oxe, tá colhando no alto Qual que é a fita Rapaziada, eu tô conseguindo pegar o kit da moto Olha a chave pra pegar o kit, mano Deixa eu só me acostumar com o freio Eu já faço um vídeo Mostrando pra vocês Esse quebrão tá em dia Esse quebrão vem muito forte Gosto de starch Gosto de starch Starch é a moto Deixa eu dar uma subida nessa embriagem Pra subir a moto assim é mais difícil, na minha opinião Só que pra cortar é melhor, mano Pra cortar ela é bem melhor Mas eu não gosto muito não Ah, soltei a mão muito rápido Passa, é morto, muito ruim Passa, subi a moto assim, mano Passa, subi a moto assim, mano Vamos lá. E aí foi chave hein tá porra, rapando a pedaleira E a bunda tá fora, que a calma tá usando a pedaleira Que lá foi chave, pode pôr Eu vou abrir mais um kit hoje mano, aprendi ontem Você é louco esse kitzinho aí, então quando chegar no Honda isso não é parado É, eu quero chegar no Honda mesmo A planta ainda vai abrir pra virar o kit que pionou no Honda Vocês viram rapaziada, ela falhando no Honda Parecendo uma auto carburada mano, o que tá acontecendo Será que tá com pouco combustível mano Eu tenho a mão aqui Eu tenho a mão aqui Eu passo a mão aqui E aí Eu tenho a mão aqui E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.